E após 70 dias com as portas fechadas, os shoppings de Manaus voltam a funcionar. O fim de semana foi de preparação porque esse retorno precisa vir acompanhado de cuidados para evitar que os locais se tornem focos de propagação do coronavírus. Sábado foi dia de faxina. Como quem vai receber visita em casa? A nossa expectativa até então está muito grande. Nós estamos bem firmes, bem preparados, aguardando os clientes. Eu acho que não só o shopping, como todas as lojas estão bem estruturadas para esperar o cliente, todo mundo com todos os cuidados devidos, necessários. Após o decreto da última quarta-feira, 60% do comércio se prepara para o retorno. Vão ser quatro fases da reabertura gradual do comércio aqui em Manaus. Nessa primeira, os shopping centers fazem parte. Mas para que esse funcionamento aconteça, eles vão ter que seguir algumas regras. O uso de máscaras, álcool em gel e também o distanciamento entre os clientes vão ser obrigatórios. Além disso, os espaços também devem adotar limpeza dos ambientes, acompanhamento da saúde dos colaboradores, diminuir em 50% o limite de ocupação do espaço e não podem fazer a divulgação de liquidações para a modalidade presencial. Determinações que, segundo os estabelecimentos, vão ser seguidas à risca. A gente está adotando uma série de medidas de segurança com protocolo muito rígido de higienização. O shopping será constantemente higienizado. A gente vai ter pontos de álcool em gel espalhados por todo o shopping. Foi feita a retirada dos mobiliários. A gente indicou o distanciamento de um metro e meio entre as pessoas, além de reduzir nossa capacidade de fluxo. A medição de temperatura de todos os clientes que entram no shopping. O uso obrigatório também de máscaras de todos os lojistas e dos funcionários também do shopping. A emissão de ticket automática no estacionamento. Sinalização para evitar aglomeração. Então, a gente quer que o nosso cliente se sinta seguro, porque é isso que ele quer hoje. Além de entretenimento, de gastronomia, de compras, ele quer nessa fase segurança. E a gente está trabalhando para oferecer isso para o cliente. O horário de funcionamento de todos os shoppings será reduzido. Fica a critério de cada um escolher a melhor opção que se encaixe para atender à demanda. Segundo o presidente da Federação da Câmara de Dirigentes e Logistas do Amazonas, o comércio de Manaus está pronto para a retomada. O comércio está pronto, ele vem se preparando já desde o dia 14, quando não foi permitido a abertura. Ou seja, nenhum comerciante em sã consciência vai abrir sua empresa sem ter o álcool gel, sem ter a máscara, sem ter o distanciamento, porque ele não pode botar em risco nem o seu colaborador e nem o cliente.